E aí, ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é, se inscreve aqui embaixo pra ver a um. E hoje vamos falar sobre a grande expansão, a grande atualização de Garden of Mugen, beleza? Vocês sabem que aqui no canal, enfim, eu trago sempre novidades do game. Olha só, foi atualizado aqui, acabou de baixar, né? Tem poucos minutos, ok? Há poucos minutos atrás aí. E foi atualização de 376 megas, eu deixei aqui, nem fechei, já atualizei, né? Mas nem fechei pra vocês verem realmente. Vou fechar aqui agora pra ficar limpinho a barra. E, cara, ficou épico, tá? Ficou muito épico. Olhem pra isso aqui, mano. Garden é a expansão do jardim, né? Em breve. E aí tem essa parte em inglês aqui, que eu vou dar uma traduzida como sempre, eu já faço isso do Slime Ranch há muitos anos atrás, que é colocar o inglês e o português lado a lado pra ler junto com vocês, beleza? Hello everyone, né? Olá todo mundo. A próxima atualização trará para ele um novo jardim para o jogo, né? Interessante isso. Ele apresentará novos tipos de construções, né? Inimigos, alimentos, músicas e muito mais, né? O lançamento está previsto para a próxima semana, mas é possível que leve até início de dezembro para fazer tudo certo. Então será o melhor jardim de todos os tempos, por isso fiquem atentos. Ok, isso aqui foi um update de que viria em breve. Agora aparentemente já veio. Essas são as imagens. Aqui foi um update da última atualização dos monstros que batiam, né? E tá aqui as novas imagens. Cara, tá muito bacana, hein? Parece ser muito legal. E essa foi a grande atualização. Olha aí, galera. Garden Update Lost Lago, né? O lago perdido. Lagoon, né? O que seria Lagoon? Seria lago mesmo? Porque lago é lake, né? É lagoa, né? Ok. Enfim. Vamos pegar toda essa parte aqui que é grande e é importantíssimo. Beleza? E provavelmente agora só em 2020 eu preciso estar trazendo os vídeos do gameplay do game, mas podem ficar tranquilos que eu vou trazer. Vai estar muito bacana, beleza? Vamos explorar tudo juntos aí. Infelizmente nossa atualização de Slime Ranch, ok? Vamos lá, galera. Este pet adiciona um novo jardim da lagoa perdida. Novos alimentos podem ser buscados no mar, na praia e em praticamente todos os lugares. Novos inimigos podem ser encontrados à noite, pelo mar e pelo ar. Olha só. Inimigos então aquáticos e terrestres agora. E aéreos, né? Interessantíssimo isso. Vai mudar muita coisa. Três novos edifícios podem ser desbloqueados dentro do jardim da lagoa. Bacana, né? E agora foi o seguinte. Adicionadas manchas de árvores cultiváveis. Essas manchas, né? Provavelmente são frutas. São algo comestível, né? Plante uma semente de árvore e colhe as frutas dia após dia, destravando depois de entrar no jardim da lagoa pela primeira vez. Aí tem aqui, são sete mangos, né? Que seria mangas do pôr do sol. Figos proibidos. E cacau, certo? As sementes das árvores podem ser encontradas em sua própria loja, localizada no novo jardim da lagoa. Bacana, vamos ver tudo isso, galera. Adicionado a loja de ovos às cavernas que vendem ovos de slimes, né? Coloridos raros. Olha que bacana. Alguns deles podem ser úteis para desbloquear relíquias. Atualmente tem carmesim, verde-pinho e só amarelo. Né? Suinhelo. Interessante. Também foi adicionado um baú para vender itens da caverna. Ok. Adicionado mais prédios, um barril de fermentação que converte alimentos em produtos mais duradouros e um prédio secreto. A panela foi retrabalhada, né? Foi sofrer um rework aí, uma... Refizeram ela. Em vez de consumir dois alimentos que a gente geralmente misturava, são necessários apenas um alimento para produzir um produto de melhor qualidade. Com mais de 60 itens alimentares no jogo, havia muitas combinações possíveis para os 10 alimentos do produto. Então, por enquanto, ficou mais fácil. Ele também não cozinha mais a comida se não tiver um produto válido. Tempo de cozinhamento reduzido de 60 para 40 segundos, ou seja, mais rápido agora. Bacana. Os erros agora estão disponíveis... Calma aí, é os erros que ele tá falando? Cadê? É. Os erros agora estão disponíveis através da decomposição de certos alimentos para quem deseja a entrada da Encyclopedia. Adicionados mais de 18 itens alimentares, incluindo os frutos de árvores... Perdão. Dois são feitos na panela, cinco no novo barril de fermentação, e o resto é forrageado ao redor do Jardim do Lagoa. Ó, bacana. Agora o slime pode ser um animal de estimação para restaurar a saúde quando desmaia. Os movimentos dos slimes agora são mais suaves. Os slimes agora esperam pacientemente quando você está segurando algo que eles querem, eles não ficam mais pulando, né? Slime só aprenderá esse comportamento quando sua inteligência estiver acima de 25. Então a gente tem que upar a inteligência para 25, hein? Bacana. Slimes agora sabem nadar. Slimes não comerão mais comida quando a fome estiver abaixo de uma certa quantidade. 30. Bacana. Não faz sentido ele comer alimento se ele está sem fome, né? Slimes agora criam 100 de fome. O jogador também pode nadar pressionando o botão de pular na água. Bacana. Deu uma mecânica para a gente, né? Que até então era só uma câmera fixa ali. Uma câmera na mão, né? Que ficava se movendo. Enfim, era uma coisa bem complicada porque nem mostrava a nossa mão. Agora pelo menos a gente nada, né? Mesmo que não mostre a mão, já deu uma atualizadazinha, uma melhorada, né? Portais adicionados para representar a transição entre jardins. Adicionando som de salto, aterrissagem e caminhada. Ok. O dia agora dura 60 segundos a mais e a noite dura 30 segundos a mais. Diminuiu o ganho de ouro com a morte de certos inimigos. Bacana. Correção. Os itens de comida agora mostram corretamente o preço em que são vendidos. Corrigido problemas em que o tamanho da tela afetava alguns elementos, né? Da interface do usuário. Corrigido o problema em que a barra de evolução não era atualizada corretamente. Olha só. Essa barra de atualização de evolução pode ser a barra de evolução dos slimes para evoluírem nível 2, 3. Vocês lembram que nos vídeos anteriores, por isso que eu parei de trazer, eu estava dando comida para o slime e não estava adiantando de nada. O que era bem triste. E agora corrigiram isso. Corrigido o erro em que os alimentos gerados pela deterioração não tinham o seu volume de efeitos sonoros ajustados. Corrigido o erro em que alimentos gerados na panela não tinham o volume de sonoros ajustados. Ok. Sprites agora são principalmente consistentes em ter um contorno preto. Bacana. Corrigido um problema em que a força do salto do muge era afetada por FPS. Correção de efeitos de nevoeiro sob sprites. Corrigido também um erro em que o texto do ID em branco aparece sobre objetos selecionados e levava um quadro para atualizar. De outros. E aí tu falou algumas outras coisas. Elecionado a nova música, né? Cada edifício agora tocou diferente. Reduziu o preço de abóbora. Baixa altura das gramas da caverna. A carne do lobo se decompõe em lavas. O prazo de validade do lobo resolveu de 3 para 2. E algumas outras coisas interessantes. Mas no geral foi muito boa a atualização. Corrigiu principalmente o que foi o erro da barra de slime. Que não puder, a gente não dava comida e não evoluía. Agora os slimes que também não tem fome, eles não comem. O que faz sentido total. E cara, tem a questão agora de você evoluir a inteligência. Para o slime ficar educado. Tem várias coisas bacanas. Novas frutas, novos itens. Tá bem legal. Novos ambientes. Vamos ver tudo isso, galera. Ok? Próximo ano. Ah, Lefa, vai demorar. Não vai não, cara. Estamos perto do próximo ano, né? Faltam menos de 10 dias, tá bom? Então fiquem tranquilos. E é isso, galera. Tá? Muito obrigado a vocês que assistiram. Espero que vocês assistam a série lá no canal. Que tá muito bacana, ok? Quem não assistiu até então. Assistam os vídeos novos, né? Se preparem já para os próximos vídeos. Que serão epicamente épicos. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.